A aldeia nova são bento, plantada no meio do trigo. Deu cantar eu lamento, gosto de cantar contigo. Deu cantar para a minha aldeia, não vai ter que deixar o pé. Bando o sol mais calma areia, podes pôr o meu chapéu. Podes pôr o meu chapéu, a mais valiosa herança. Para a minha aldeia, podes pôr o meu chapéu, a mais valiosa herança.